A ESPESEX, Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que fica em Campinas, São Paulo, recebeu em fevereiro os candidatos a se tornarem alunos da instituição. Porém, este ano será lembrado por ser a primeira vez em que mulheres poderão ingressar na linha bélica. Em 2017, das 440 vagas abertas, 40 foram destinadas exclusivamente a elas. Nesse curto espaço de tempo, eu já posso afiançar que eu estou vibrando com essas moças. A determinação, o brilho nos olhos delas. E eu tenho certeza que vai ser muito bom para o Exército, num primeiro momento muito bom para a escola, porque vai melhorar o nível de cobrança disciplinária e de educação, porque essas moças vêm muito bem preparadas. A partir de agora, independentemente de serem homens ou mulheres, são alunos da ESPESEX e futuros oficiais do Exército, serão tratados com total isonomia. E esses alunos que estão aqui são vitoriosos, que passaram, foram aprovados no concurso de maior procura pelas ESPESEX, historicamente o maior concurso para a nossa escola. A gente está ultrapassando muitas barreiras esse ano e preparando o Exército para a entrada das futuras mulheres também. Desde pequena eu fui criada sob os princípios morais, éticos, e a minha família valoriza muito eles. Quando abriram as inscrições para o sexo feminino no curso do ensino militar bélico, eu senti que essa foi a minha vocação. Com bastante tempo de preparação para poder passar nessa prova, né, esperando esse momento. E virar aluno definitivamente vai ser emocionante. Um ano de desafios muito interessante, um momento para o qual eu posso garantir que a escola se preparou com muito carinho. Nós estamos preparados. Estás ingressando no invicto Exército de Caxias, instituição que a nação brasileira consagra como a de mais elevado índice de credibilidade de todo o país. Estar aqui, encerrou o ciclo da adaptação, virar aluno foi algo muito gratificante. Muita gratidão a Deus pela força que deu, pelo esforço que ele está aqui, porque ele se esforçou, mas Deus ajudou muito. É uma emoção muito grande, né, para ela é um grande desafio. Para mim é um orgulho para a família ter a minha filha agora entrando no Exército, dando continuidade a uma profissão muito bela. É isso que ela queria, é isso que ela buscou, e que seja muito feliz nessa profissão. Exército de Caxias